Está tudo errado Mas tudo bem Não vou me deixar levar Num sentimento sem sentido Não vou dar chance a essa dor Nos conhecemos nessa loucura E de loucura não passamos É parte sua esse descuido Que fez tudo ser como foi Deixa o cabelo secar no sol E venha ver essas cores Deixa o cabelo secar no sol E venha ver a multidão Foi você quem virou do avesso E deu adeus a um começo Que podia ser bem mais E hoje o céu ficou mais limpo E me encontrei perto ao mar Achei lugar em outro colo E fiz dele meu novo lar Deixa o cabelo secar no sol E venha ver essas cores Deixa o cabelo secar no sol E venha ver a multidão Deixa o cabelo secar no sol E venha ver a multidão E venha ver a multidão Deixa o cabelo secar no sol Deixa o cabelo secar no sol E venha ver a multidão E venha ver a multidão Deixa o cabelo secar no sol E venha ver essas cores Deixa o cabelo secar no sol E venha ver Deixa o cabelo secar no sol E venha ver essas cores Deixa o cabelo secar no sol E venha ver a multidão Deixa o cabelo secar no sol E venha ver essas cores Deixa o cabelo secar no sol E venha ver Valeu rapaziada, vai lançar o IP aí Deixa o cabelo secar no sol E venha ver